Chegou sexta-feira, vou tomar cerveja, ninguém me segura Vou chamar as amigas pra cair na farra, eu quero aventura Depois do que ele fez comigo, outro perdidinho, juro eu cansei O que eu quero é viver a vida, chegar de tantas mentiras Eu vou fazer com ele o que ele me fez Hoje eu vou beber, vou me arrumar, hoje eu vou sair, vou me valorizar Eu vou ser feliz, chegar de jogar a minha vida fora Vou tomar cachaça, vou dançar piseiro, vou me distrair E não adianta vir atrás de mim, você não deu valor e a vida continua Chegou sexta-feira, vou tomar cerveja, ninguém me segura Vou chamar as amigas pra cair na farra, eu quero aventura Depois do que ele fez comigo, outro perdidinho, juro eu cansei O que eu quero é viver a vida, chegar de tantas mentiras Eu vou fazer com ele o que ele me fez Hoje eu vou beber, vou me arrumar, hoje eu vou sair, vou me valorizar Eu vou ser feliz, chegar de jogar a minha vida fora Vou tomar cachaça, vou dançar piseiro, vou me distrair E não adianta vir atrás de mim, você não deu valor e a vida continua Hoje eu vou beber, vou me arrumar, hoje eu vou sair, vou me valorizar Eu vou ser feliz, chegar de jogar a minha vida fora Vou tomar cachaça, vou dançar piseiro, vou me distrair E não adianta vir atrás de mim, você não deu valor e a vida continua E não adianta vir atrás de mim, você não furthereu Música 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 Que xodó ao vivo, pra você se apaixonar Música Música Mas tá curiosa pra saber Você pode ser comprometida Sei que não tem nada a ver Esquece tudo o que falei Desculpe bagunçar a sua mente Tirar você do seu conforto Confesso que eu também fiquei nervoso Mas não é pra tanto É melhor deixar pra lá Esquece tudo o que eu falei Deixa as coisas como está Você é tão linda Desculpe bagunçar a sua mente Tirar você do seu conforto Confesso que eu também fiquei nervoso Mas não é pra tanto É melhor deixar pra lá Esquece tudo o que eu falei Deixa as coisas como está Você é tão linda Não quero te machucar Não quero te machucar Eu desde menino gostei de piseiro Saia com o papai para gastar dinheiro Ele me ensinou que a vida é desse jeito É pra curtir porrose E toma cana com os parceiros Lembro que ele dizia Filho, bora farrear Bora dançar piseiro Toma cana e namorar Bora beber Bora zoar Pegar as vaqueirinhas Botar elas pra zoar Sou vaqueiro doido e gosto de piseiro Papai quem me ensinou A ser raparigueiro Sou vaqueiro doido e gosto de piseiro Papai quem me ensinou A ser raparigueiro Chama na voz da milícia Que chora ouvindo Alô, Elvis dos Tecada Produções Eu desde menino gostei de piseiro Saia com o papai para gastar dinheiro Ele me ensinou que a vida é desse jeito É pra curtir porrose E toma cana com os parceiros Lembro que ele dizia Filho, bora farrear Bora dançar piseiro Toma cana e namorar Bora beber Bora zoar Pegar as vaqueirinhas Botar elas pra zoar Sou vaqueiro doido e gosto de piseiro Papai quem me ensinou A ser raparigueiro Sou vaqueiro doido e gosto de piseiro Papai quem me ensinou A ser raparigueiro Eu sou vaqueiro doido e gosto de piseiro Papai quem me ensinou A ser raparigueiro Sou vaqueiro doido e gosto de piseiro Papai quem me ensinou a ser raparigueiro Eu juro tentei, te esqueci Mas quanto mais eu tento eu lembro de você Você me provoca e me faz infeliz E posta nos histórios que é casal raiz Eu sei que você já está de lancinho E vim fazendo selfie com seu novo boyzinho Mas sei que isso tudo é pra me provocar Não sei como você consegue ser assim Gosta pouco com ele, mas pensando em mim E o seu boyzinho sou eu Eu sou o seu abrigo Sem namorar com ele Vai faz amor comigo E o seu boyzinho sou eu Eu sou o seu abrigo Sem namorar com ele Vai faz amor comigo Eu juro tentei, te esqueci Mas quanto mais eu tento eu lembro de você Você me provoca e me faz infeliz E posta nos histórios que é casal raiz Eu sei que você já está de lancinho E vim fazendo selfie com seu novo boyzinho Mas sei que isso tudo é pra me provocar Não sei como você consegue ser assim Gosta pouco com ele, mas pensando em mim E o seu boyzinho sou eu Eu sou o seu abrigo Sem namorar com ele Vai faz amor comigo E o seu boyzinho sou eu Eu sou o seu abrigo, sei namorar com ele, pai faz amor comigo E o seu vozinho sou eu, eu sou o seu abrigo, sei namorar com ele, pai faz amor comigo Simbora, menino, que cê que jogou, viu? Abraça meu patrão, Drillet Barros de Parnamirim Escrevi tantas coisas pra você, mas não criei coragem de te enviar Pessoalmente a conversa é outra Será que tá difícil resolver, você parece que sempre quer enrolar Fica na sua sempre numa boa Lembra de quando a gente começou, o que aconteceu, amor? Saudade, saudade Agora olha o ponto que chegou, será que você enjoou? Me fala a verdade O amor que a gente faz não é do mesmo jeito, você só me vê com mil e um defeitos Inventar desculpas só pra fugir de mim O amor que a gente faz não é do mesmo jeito, você só me vê com mil e um defeitos Inventar desculpas só pra fugir de mim E o que está faltando, enfim Escrevi tantas coisas pra você, mas não criei coragem de te enviar Pessoalmente a conversa é outra Será que tá difícil resolver, você parece que quer sempre me enrolar Fica na sua sempre numa boa Lembra quando a gente começou, o que aconteceu, amor? Saudade, saudade Agora olha o ponto que chegou, será que você enjoou? Me fala a verdade O amor que a gente faz não é do mesmo jeito, você só me vê com mil e um defeitos Inventar desculpas só pra fugir de mim O amor que a gente faz não é do mesmo jeito, você só me vê com mil e um defeitos Inventar desculpas só pra fugir de mim O que está faltando, enfim É do mesmo jeito, você só me vê com mil e um defeitos Inventar desculpas só pra fugir de mim O que está faltando, enfim 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 O que está faltando, enfim